A porta aberta quando o tsunami tá recebendo a promessa, meu Deus Olha só, quando Eliseu pede pra Jazzy chamá-la A porta tava aberta Você pode dizer, porta aberta? Porta aberta Porque pra fazer a promessa, olha lá, a porta tá aberta Você entrou, mas pra cumprir você teve que orar Você teve que fechar a porta do teu quarto Ora em secreto, pra que o teu pai que te ouve, seja em secreto Te recompense Pra ela receber a promessa, a porta tava aberta Porque a porta tá aberta pra todo mundo A palavra está aberta pra todo mundo Mas pra receber o milagre, a porta tem que se fechar O azeite foi multiplicado com a porta fechada Ei, Deus o tá despertando, você volta a fechar aquela porta Naquele horário que eu te encontro lá Tem gente que tinha até o horário marcado com Jesus Tem gente que tinha até o horário marcado e Deus está dizendo Eu tô aí com saudade de você e você não tá entendendo Por causa desse revolício que eu tive que fazer pra chamar sua atenção nessa manhã Se eu fosse contar pra você O que Jesus tem feito na minha vida Você entenderia que a graça de Deus é o que basta e nada mais Não espere muito pra começar, comece Aleluia, eu tô sentindo Jesus aqui nessa manhã A porta estava aberta quando o Tsunamita recebeu a promessa Mas o milagre só aconteceu quando a porta foi fechada Sabe por quê? Porque quando o Tsunamita recebeu aquele menino e colocou no joelho morro Eu acredito, pastor, que ela fechou a porta Sabe por quê? Ninguém quer mostrar a derrota, pastora Patrícia Ninguém quer mostrar aquilo que eu do lado vai lá e dizer assim Ih, deixou ir com o pai, foi pro sol, não cuidou do milagre Olha aí, morreu Mas eu acredito que a porta foi fechada E o Senhor tá dizendo a porta que foi fechada pelo homem E o Senhor abre nessa manhã pra milagre Tá entendendo não? A porta de emprego que o homem fechou pra você Deus abre a porta do céu Porque ele é o dono do ouro e da prata E ele vai te surpreender ainda este ano Eu tô sentindo Jesus aqui pra profetizar sobre a sua vida Haverá milagres sobre a tua casa Irmão, não é só financeiro, não Material, espiritual, conjugal Deus tem milagre em todas as áreas da sua vida nessa manhã Aleluia Aleluia Só crente entende o segredo da porta fechada Eu tô sentindo o segredo da porta fechada